A hora do recado do Telecentador aqui, ó. Olá, Nico, eu sou o Francisco Telflotone, passando pra te desejar um excelente fim de semana pra você e toda a sua equipe. Tem dancinha hoje? Ah, não sei não, Francisco, é. Eu lembrei aqui que o Pastor Rubens, né, tá lá no Espírito Santo, ele é do Rio de Janeiro, mas pastorei no Espírito Santo, esposa da querida pastora também, Raquel Pontes, estive com eles no domingo, estão de férias em Valadares, tá acompanhando o Balan Geral, né? É, se os pastores autorizarem, eu danço. É, é. Não, nós não vamos dançar. Eu não sei o que a equipe tá decidindo lá. Ué, Nico, seu programa é show. Aqui é o Marconi do Manoel Pimenta, hoje tem dancinha. Sou seu fã número um, manda um alô pro Gabriel e pro Fernando. Ovelha, rapaz.